Pfff! Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer Não olhar pra trás Sigo meu dever Não questiono nunca mais Mas pra onde vou Quando vejo estou Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Como é que eu vou? Se eu for não sei Desenpenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque eu sou assim Essa luz Será que eu vou? Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Um dia eu vou saber quem sou Que eu sou? Que eu sou? Que eu sou? Que eu sou! Que eu sou? Obrigado.